E Delson Júnior Pires de Paiva tinha 35 anos. Ele era conhecido como loirinho e trabalhava como mecânico numa oficina de motos no mesmo bairro onde foi assassinado. Segundo a polícia, a vítima estava vindo nessa avenida, uma das principais aqui do conjunto Água Branca, parou numa distribuidora de bebidas com um amigo e duas meninas. Nesse momento, rapazes que chegaram num carro teriam atirado no pneu do carro da vítima. E aí eles começaram uma corrida pelo setor e foram perseguidos até aqui, à porta deste supermercado. A vítima parou o carro e acabou alvejada. Tudo indica que realmente a intenção era alcançar e tirar a vida apenas dele. No momento em que a vítima parou o carro, os três que estavam acompanhando desceram e procuraram o abrigo dentro do supermercado. O supermercado ainda estava aberto, tinha várias pessoas, então muitas pessoas acompanharam a ação. Só que a vítima não teve tempo de descer. No momento em que ela se preparava para descer, ela foi alcançada e foi alvejada vindo a óbito. Foram pelo menos 12 disparos contra o carro. As balas, segundo os peritos, são de uma pistola. As mulheres e o homem que estavam com a vítima contaram para a polícia tudo o que viram. Com o rapaz, a PM encontrou droga e ele acabou sendo preso. Familiares de Delson Jr. foram até o local do homicídio e se revoltaram com as pessoas que estavam lá. Basta daqui, vagabundo! Esse é um caminho, idiota. Tomara que seja o próximo! A polícia agora vai investigar o que motivou o crime. Ele mora algumas ruas aqui para baixo, nós já levantamos preliminarmente que ele tem algumas passagens, mas por crimes de médio potencial ofensivo, como furto, e a gente vai tentar investigar a vida pré-igressa dele para encontrar algo que leve à motivação desse bárbaro dele.